E é que está lá, esses homens, muitos políticos, os patrões, o pessoal, e a gente conversar com a gente, que eu estou lá na discussão. Então, gente, olha, boa noite, eu vou me encontrar com os filhos, mas por mais uma vez, eu já tive a oportunidade de fazer essa reunião, muitos anos, no meu canal, que eu venho, que eu fico viajando, com as minhas ideias, com as minhas coisas, para poder atingir a todos. Eu acho que eu tenho a felicidade de me encantar, e acho que eu estou tendo a felicidade de tolerar este encontro. Se encantar pela psicanálise, ele sempre é simples, é difícil. É frustrante, mas também, traz, não, cresce, o nosso estópico, que é nada mais para poder. Eu, primeiro, contou um pouquinho que foi com você no seu livro, meus filhos, esses mesmos, para poder se não falar o livro. Na minha formação é médica, eu fiz residência nessa casa, com as asamãs nas redes de mídica. Eu tive a oportunidade, desde o tempo de academia, que já me interessava, passei por todas as instituições operativas, E as possíveis em uma situação de contato, massagens, perigo, grunos, solitárias, nocturárias, de todos os tipos. Eu só fui na cirurgia, por isso que eu trouxe essas coisas. Por todas, passei por todas, acho que todas, realmente, naquele tempo, que eu trouxe aqui, existia um serviço de estudar, existia um grupo. Mas as grandes cabeças, as grandes lideranças que adotinavam o interesse de todos os estudantes, era a época de um psicodrama. Então, eu fui atrás de um psicodrama e fiz formação psicodramática. Terminei a psicodramática durante o tempo que eu estava aqui. E, ao longo da formação psicodramática, já me interessavam pela psicanálise, no assunto da política dos estudos. Eu tive um novo parceiro, meu colega, meu amigo, meu camarada, de décadas. Tivemos, inclusive, o mesmo analista. E, até isso, nós tivemos que compartilhar. E, eu sei que, ao longo deste tempo, eu comecei a achar que o psicodrama não atendia as coisas. Eu achava que as coisas iam um pouco mais fundo, mais além das coisas do psicodrama que trazia. E nós fomos um grupo de estudos, e nós dávamos um pouco de grande grande, um pouco da... que são grandes adesivos da psicanálise sexual. Eu fiz para as pessoas aqui serem um pouco de grandeza, que, fazendo os outros, eu tenho um pouco de grandeza, mas, às vezes, eu estava jogando no lixo. Mas, eu acho que eu fui na parte da minha peça e doente 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 doente. psicanálise, a mistificação do sexo a mistificação do sexo a abertura da ideia já estava apresentado o professor Zé e tal mas foi o professor mas foi o professor mistificação do sexo mistificação do sexo mistificação do sexo o professor ele tinha ligações muito importantes para a França e eu já interessado eu juntei útil agradável fiz um projeto de pesquisa batalhei por uma bolsa e pedi ajuda a ele que auxiliasse a ir para a França com essa bolsa com a cooperação técnico-científica do Brasil e da França e foi assim que eu fui parar na França para fazer um trabalho de psicodrama psicanalítico imagina na época a professora ele era uma vicia ou uma amiga que estudava psicodrama e do psicodrama mas eu estava na casa e na terra com o Dr. Chávez era dos anos 70 72, 73, 74 e tinha uma grande amiga de psicodrama que me disse quanto que eu ia ao natural tente se analisar e eu disse assim como você acha que ele vai receber um jovem como eu tinha 28 anos na época quando eu era louco francesa mas não era o suficiente para uma análise ela me disse assim ligue para ele e diga que você quer fazer jamais vou esquecer das palavras da peste nesse sentido porque eu acho que ao era misericórdia de alguma forma estava cadando dentro do mundo uma coisa que se revelou como a psicanálise ela trata do desígio ela trata da noite de santo crescer da disfunção e eu liguei ele me atendeu diretamente no telefone qual que ela pode ler e me disse assim e eu falei que eu tenho uma telefone para o senhor quero fazer ele me disse assim né eu falei quase e disse que eu e eu fiquei assim bastante conversando e eu sou mas olhar e fui recebido e nunca fiquei sabendo de muitas oportunidades de contar com alguns até que ponto ele tinha me aceito realmente como eu me disse ele limitava em todas as reuniões a me perguntar quando que eu queria voltar e nada fechado amarrado fechado foi assim que eu comecei a me interessar a figura a figura controvertida do que eu era uma coisa assombrosa uma grande passada era uma grande estrela de uma mulher que era da autoridade de pessoas eu ia assistir os seminários na faculdade de direito eram um monte de pessoas eram pessoas de todos os lugares de todas as formações possíveis imagináveis eram realmente às vezes centenas de pessoas que estavam no quarto de um auditório e pediam que iam ouvidos naquela ocasião naquele momento começou a se apresentar para mim outras conceituações sobre as análises comecei a me dar conta de que a anticanálise não era absolutamente uma área da ticanálise ticanálise não é ticanálise não é ticanálise ticanálise tampouco é religião ticanálise é uma coisa que eu fico aproximando ou com a medida por medida até que me dei conta de que eu nada fazia realmente com os meus pacientes mas eles voltavam eles vinham insistiam em falar alguns melhoravam assombrosamente entendeu nada fazia mas como esse cidadão curou assim não disse nada não disse nada essas coisas todas foram caldo de cultura para eu entender que acontecia alguma coisa entre eu e os meus pacientes assim como aconteceu muita coisa entre eu e o que mexia que expandia a vida que criava aumentava um tamanho de uma de um espaço interno para suportar coisas que nós não eu tive oportunidade hoje de atitude de uma brincadeira de um estímulo mandar para vocês um vídeo com um textinho da Clarice espectro não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver tá não eu pus no grupo da negra é o texto da Clarice poético como tudo dela que eu vou ler para vocês só para a gente se esquentar um pouquinho e ter uma ideia do que que eu penso é eu acho que no que a Clarice fala isso fica assim muito interessante certo eu queria na verdade ela passar o videozinho ela não tinha como né tinha como tinha teria ela diz não entende entender é sempre identidade mas não entender não ter fronteiras não entender é sempre limitado e não entender pode não ter fronteiras o que quer dizer isso isso quer dizer que precisamos desenvolver uma habilidade de estar numa situação posterior a psicanálise é uma situação posterior ela cultiva uma relação que eu sempre costumo brincar é como um terreiro igual é igual porque ali aparecem os orixás aparecem as figuras emblemáticas que constituíram a nossa vida as nossas recordações as nossas lembranças naquela relação mágica que nós vivemos ali nós vamos poder nos expandir nos desenvolver e crescer a psicanálise se preocupa com o desenvolvimento pessoal a psicanálise não cura ninguém é precisa diga isso a nossa preocupação não é uma preocupação curativa a preocupação do psicanalista é investigativa ele é alguém que quer aprender com o outro e espera que o outro possa aprender consigo estabelecendo ali uma relação amorosa o que cura o que transforma o tanto é uma forma de amor a transferência a bendita da transferência que me levava diariamente ou quase sempre que eu pudesse ao doutor Lacan e me trazia os pacientes diariamente e voltavam e voltavam e voltavam o que nós procuramos a gente eu disse inicialmente vamos se eu me perder vocês me ajudam porque eu escrevi tanta coisa como vocês querem essas meninas que eu quero eu tenho ser repetitivo vocês já devem ter ouvido falar eu gostaria de tentar tratar de outros achantes que expandissem vocês agora vamos fazer eu proponho uma roda-via sabe aquele problema da roda-via fazer uma roda-via vocês me perguntem o que vocês quiserem eu vou eu vou percorrer os três os três tópicos que me parecem mais importantes que é não é medicina não é religião e não é psicologia vocês tem que encaixar isso num outro terreno num outro espaço que não é o espaço médico a medicina cuida do cérebro a psicanálise ela investiga uma outra coisa a mente que veio ao mundo pelas mãos de um médico neurologista interessado em doenças que não eram doenças cegueiras que não eram cegueiras paralisias que não se sustentavam como erros substratos anatropatológicos bem estes estas pessoas que procuram os psicanalistas pelo menos eu observo comigo a titulação de disposição que eu posso dizer que tem por todos quase que todos se encaixam em três categorias todos nós procuramos um anticanalista e geralmente temos três demandas essenciais e os desdobramentos dessas três demandas é que fazem a constelação dos transtornos e doenças quais são essas demandas goste de mim goste goste me aceita me ama faça questão essa é o primeiro pedido o segundo me perdoe me perdoe me perdoe me perdoe e daí divergem todas as outras histórias que passamos criar transtornos ansiedade e o terceiro pedido não me abandone estas três questões goste de mim me perdoe não me abandone de alguma maneira na minha avaliação no meu olhar ele sempre está presente as pessoas sempre estão procurando alguma dessas coisas Freud diz que a mente era dinâmica ela não era de um jeito só a mente ela não tem tempo não tem hora não tem horário por isso não é psicologia foi criada uma teoria sobre através das mãos de Freud sobre o inconsciente que é na verdade um firmamento de cada um de nós nós temos um inconsciente dentro da gente uma mala cheia de ferramentas e de coisas conhecidas e desconhecidas eu quero esperar que uma análise mobilize todo esse arsenal de ferramentas e faça o cidadão crescer desenvolver e não pois simplesmente se achatar porque muita gente apenas se achata não se cresce crescimento não é inchaço é desenvolvimento um desenvolvimento que não implica em listificação da psicologia não podemos fazer da psicologia psicanálise uma religião porque ela não é uma religião fazemos de muitas coisas uma religião inclusive muitos psicanalistas fazem da psicanálise uma religião mas ela não é uma religião nada tem de ilusioso bem o que é então não é uma ciência não é psicologia não é religião para que serve serve para através desta história deste namoro cultivado nos expandimos e crescemos para quem é quais são as pessoas que se beneficiariam da psicologia todas absolutamente qualquer pessoa qualquer pessoa se beneficia da psicologia desde que ela se conforme em aprender a entender pouco a viver um pouco no mistério no mistério este sempre vai pintar e existir então é preciso conviver com isso ter esta habilidade ter a tranquilidade necessária de suportar o escuro de suportar a ignorância de sofrer com a tristeza e a dor sem desespero com tranquilidade que é uma coisa diferente da tranquilização a tranquilização que é trazida por quem pelas explicações pelas teorias pelas racionalizações pelas ideias pelas certezas o conflito e a neurose é a dúvida a certeza é a psicose eu tenho uma pergunta ela na companhia já faz um tempo é uma pergunta mas agora eu consegui formular eu acho que a parte do que você faz quando você fala de a psicanálise através desse amor tem um desenvolvimento da pessoa também o experimento desenvolvimento eu fico pensando que tem várias coisas escolas filosóficas até religiões que entendem que existe na pessoa uma espécie de desenvolvimento o que varia é o critério que se usa para julgar esse desenvolvimento eu queria saber qual é o critério da psicanálise que o desenvolvimento não sei se me fiz claro porque desenvolvimento parece subjetivo pode ser desde sei lá ascensão social até a própria morte o pessoal pode considerar que se matar pode ser desenvolvido o critério para avaliar o desenvolvimento não sei como é que eu soube que é isso mas eu vejo assim é suportar tolerar é ter tranquilidade para sofrer sofrer não estou falando de um sofrimento dramático é um sofrimento o sofrer o sofrer quanto mais tranquilidade você tem para sofrer mas desenvolvimento você não fica ou tem a pessoa que não consegue veja todos nós estamos indo para o mesmo lugar todos nós estamos indo para o mesmo lugar para um fim existe um fim começamos nascemos e vamos todos para um fim acontece que muitos de nós vão ver esse fim caminhando outros vão ficar rodados vamos fazer parte da turma que consegue caminhar e não ser levado então o desenvolvimento eu avalio assim eu avalio como uma resistência como a capacidade da pessoa poder tolerar que entende pouco como aqui no testinho e na parte que eu me então é mais ou menos assim que a coisa se faz eu expliquei para vocês isso faz sentido você pode falar sobre a tranquilidade do seu futuro sim para falar da tranquilidade a gente também precisa talvez falar um pouquinho diferenciá-la eu acho da tranquilização eu chamo de tranquilização todo aquele estado que a gente conquista escorado em teorias em ideias racionalidades explicações drogas remédios tranquilizantes então a tranquilização faz o que? a tranquilização ela você vê a sua dívida do banco de um camarada tranquilizado ele vê a sua dívida do banco mas ele está pensando nisso ele não consegue ter vamos dizer um tônus necessário de tratar aquilo como uma questão relevante importante e necessária apesar de afetivo muito então a tranquilização é um lago a tranquilidade é o recorrente é o movimento a relação analítica é uma relação viva o paciente a cada vez que vem ele é diferente nós não somos sempre os mesmos a gente muda nada nada é a mesma coisa tudo muda o tempo inteiro e nós vamos um dia somos o sujeito como o outro somos o outro então é uma coisa absolutamente dinâmica então a tranquilidade é você poder realmente entrar na roda gigante e aproveitar o passeio aproveitar o frio na barriga aproveitar um transtorno aproveitar um um momento infeliz e particularmente na priganada no dizer por exemplo do grande bio que você já deve ele tem um trabalho que eu sempre sinto porque é bom lembrar no início que vocês estão aí como tornar proveitoso um mau negócio o que é um mau negócio subir um mau negócio era um encontro humano onde se produz uma série de coisas eu encontro com você eu quero que você goste de mim eu quero que você não me abandone eu quero que você me é uma bela conclusão é um belo isso é um belo mundo e para o bio a essência é aprender dessas coisas como aprender com isso como aprender com alguém que você tem raiva não sabe porque admira não tem razão inveja e não tem motivos o terreno todo foi mistério aprendendo da experiência é uma obra importantíssima dentro da construção então ele escreve nesse trabalho esse movimento de olha a essência do trabalho analítico é a gente descascar o abacaxi de nós dois aqui nessa sala o que que nós estamos fazendo para o que que nós estamos buscando está confuso o que é coisa da tranquilidade tipo da tranquilidade ele o que é coisa da tranquilidade eu queria que ele lhe explicar porque é bem diferente tranquilização de tranquilidade foi muito amenizou onde você se esbarrou na diferença que você está fazendo entre a tranquilização e a tranquilidade porque assim não sei na minha cabeça está bem confluindo para o mesmo lugar é um chapação é um chapação é um chapação pode ser eu acho que as imagens que eu sou talvez para explorar mais do lado e do vivo porque porque a tranquilidade é movimento é a vida como ela é se eu não pudesse se desesperar tudo acaba mal mesmo tudo tudo acaba mal com essa coisa com essa cara pois é que eu sou porque eu sou um senhor idoso que tenho que fazer os exames e nos médicos e cirurgia e isso não é uma desgraça que desespero perdido mas parte e a gente vai e se diverte também mas sabendo que então eu acho que eu e ele nós que nos conhecemos acho que a gente tem essa tranquilidade essa tranquilidade a tranquilização o modelo melhor é o remédio é a medicação a gente que lida com esses pacientes aqui medicados a gente tem que o remédio e chumba a gica que a gente fala é assim chumba o cara chumba a gente fica chumada fica calma tranquilidade 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 está segundo é um talvez exagerado é uma camisa de força de grife é uma coisa os remédios são bons são muito úteis são muito úteis importantes veja a medicina medicina é a medicina ela cuida da cabeça do cérebro das pessoas e eu acho que o benefício tecnológico que o remédio todos receberam são inegáveis e as drogas são cada vez melhores no nosso tempo era uma coisa interessante as coisas que se faz com as pessoas como as insulínas o eletrochoque até hoje nas horas e mas enfim só me incompar para administrar para parar aquela agitação por essa calmaria será que de maneira prática seria interessante dizer que a tranquilidade é algo mais intrínseco e a tranquilização seria mais extrínseco a necessidade de um mecanismo externo para me tranquilizar por exemplo sua capacidade de enxergar de ser flexível as mudanças eu acho que juntando com isso um pouco eu queria só para retomar o que você falou eu acho que aquele conhecimento de aprendendo organizado é o que também pode ser chamado de sabedoria e até de um jeito mais popular jogo de cintura o que a gente precisa ter adquirir na vida ele é jogo de cintura porque é só problema é só problema as coisas não são como a gente considera que fosse a gente sempre tem um destaque às vezes eu falo mas você tem que pagar um mico mas a pessoa não quer pagar um mico acha que pode viver sem pagar mico aí ele se aliena acho que uma boa coisa são drogas uma happy hour é a coisa melhor que tem toma o seu iscão lá e eu às vezes tomo a fô e fica fica não tem paz assim fica assim até o conhecimento mesmo sabendo que tem isso que tem aquilo que tem aquilo que tem aquilo que tem aquilo que tem a conta do banco tá tranquilizado mas eu acho que tem um negócio da vida que é difícil que a gente precisa cair nessa real desalienar mas a gente tem recursos uma análise ajuda muito a mobilizar os recursos de uma pessoa apropriar esse despertamento e aí é aquilo que você falou dentro da forma você recupera algo interno que fica as ferramentas ficam mais a seu dispor porque nós não temos apenas transtornos por exemplo eu estou padecendo de um diagnosticado com um transtorno bipolar eu sou muito maior muito maior muito maior muito o transtorno bipolar e um oceano de coisas a psicanálise vai trabalhar nesse nesse lugar que vai além daquilo que a pessoa foi classificada não existe um transtorno igual por exemplo eu tenho transtorno bipolar você tem eu não sou igual a você não existe uma pessoa igual a outra todas as pessoas são absolutamente singular ainda que possam até sofrer dos mesmos mas somos diferentes temos um RG diferente isso eu acho que faz uma magia no nosso trabalho porque não dá para você repetir as coisas do mundo tá entre os risofrênicos a gente já sabe que vai ser assim cada vez assim vai ser assado tudo se sabe nesta relação que a gente propõe ser analítica as emoções que se vivem são as emoções realmente de uma aventura não se sabe onde vai dar não se tem noção é uma é coisa para quem gosta de pesquisa de investigação de mistério de problematizar a vida de querer um pouco mais do que já conquistou se expandir de mais além e de sobretudo eu acho conhecer o desejo qual é a sua isso é o objeto da qual é a sua porque aquele que denuncia o seu desejo esse realmente está perdido de uma imoralidade o importante é sermos quem nós somos quando isso chega para mim e sempre pergunta ah, mas você está campeã você é fredeano você cai de ânimo você viu de ânimo eu sempre digo que não sou nada disso não sou não sou não sou nada disso eu sou como usa Ricardo meu pauliano sou eu juntei de tudo um pouco passei daqui peguei passei dali peguei passei de lá peguei peguei mirei isso que é do meu jeito que eu faço é assim que eu faço as vezes pis no carro das pessoas as vezes as pessoas ficam muito as vezes ficam muito quanto dura que se sabe como diz quem pode ser psicanalista qualquer pessoa desde que goste de forçar se está contente contente está brincando está contente consigo não vai fazer psicanálise por exemplo quantas pessoas procuram psicanálise porque querem ser psicanalistas eu não gosto disso eu acho que a psicanálise bacana mesmo mais pontifica é aquela que você procura porque você tem consciência que sofre psicanálise olha aí eu vou fazer psicanálise não é porque eu quero ser psicanalista não é porque eu sou objetóloga não é porque eu vou fazer psicanálise porque eu estou babando na camisa porque eu não sei quem eu sou porque eu não sei qual é a minha porque eu não sei se fico se desço se saio se vou pra onde esse cara tem mais condições de ser psicanalista outras ocasiões que eu vim aqui eu tive a oportunidade de contar muitos de vocês já devem ter visto mas eu acho um diplomático aquele desenho animado do ratatilis vocês conhecem é uma graça porque o rato é um rato gente rato 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 mas é um rato cozinheiro e que cozinheiro fabuloso estudioso que seguia o professor gaston o que era o professor gaston era o freud dele que ensinava ele tinha paixão pela cozinha ele gostava de cozinhar então todo mundo pode ser tiganaista o ratatouro o rato os gays os trans os negros os negros qualquer pessoa que se disponha pode ser tiganaista desde que tenha um analista a condição é ter um analista submeter-se a tiganaista e claro que existe uma formação toda que vem a rebote sobre exames estudos mas não para fazer o que os mestres fazem eu pelo menos não faço isso eu recebo meu paciente o meu paciente o meu espetáculo ouvi grande bem grande o mais grande que eu posso e ir aos poucos na medida da minha criatividade permite apresentando novas versões sobre a reentura que ele está fazendo de sua própria vida Freud tem um trabalho que chama-se recordar repetir e elaborar na transferência nós vivemos isso a gente atualiza as nossas recordações digere e recria a vida o trabalho analítico é um trabalho criativo é um trabalho de podermos encontrar novos significados novos significantes novos indícios sobre nossos novas possibilidades não sei quem mais vamos ver digam mais uma coisa antes que eu pego os papéis porque daí você falou isso eu pensei agora é que a autenticidade tem uma trilogia que a gente gosta e você acertar é autêntico a gente busca isso procura que as pessoas se entendam para essa busca isso a gente é uma coisa que o senso comum percebe você não precisa de uma pessoa artificial imitando pouco natural inautêntico formas de viver que não são autênticas isso dá para perceber a gente busca isso favorece isso e repetindo uma coisa que eu penso também com um objetivo é a autonomia independência é muito difícil você demora um pouco para a gente atingir esse estágio da nossa existência a gente é autônomo não tem que dar satisfação não importa respeitadas as convenções com esse calor a gente está vestidinho eu tenho muito que eu estou nesse processo que eu tenho lá eu fico com essa questão da autonomia porque eu já te contei o caso de uma exaluna minha que acabei entrando no processo com elas de conversas e eu tinha a impressão de que as ferramentas que a gente falou na metáfora de mobilizar ferramentas próprias as ferramentas delas eram muito destrutivas e eu fazia isso no espaço não oficial e acabava eu vou saindo e tiro pela pulata sabe o que fica vem sempre essa questão para mim porque eu fico pensando que não depende da ferramenta da pessoa que tipo de ferramenta você mobiliza e se isso não pode se tornar uma coisa não sei o que é completamente fora do mundo é mas aí isso tem uma análise do analista tem uma formação e uma ética isso eu acho que dá para me ir lá porque essa relação que é uma relação amorosa fala todo o amor é amor não é comparado não é isso mas é é dentro de uma responsabilidade acho que todo mundo entendeu o meu namoro o amor que eu quis dizer pode acontecer isso não tem aquele caso rapidamente da paciente que me trouxe o corpo eu me referia a isso eu acho que se fosse hoje eu teria outro jogo de cintura outra outra capacidade de continuar com ela mobilizando treinamento eu vou contar o meu namoro porque foi um cloro o paciente era uma jovem senhora casada dos filhos bonita alôia gostosa e ela nessa aproximação ela desenvolveu uma coisa que é problemática que a gente chama uma transferência erótica então ela achou que eu podia ser um homem para a vida dela eu só estava querendo ser uma analista e estava convicto de que eu ia manter isso mas talvez ainda um pouco imaturo do trabalho sem uma mobilidade e um belo dia eu vou buscá-la assim sair da minha sala abri uma porta do corredor que dava para a sala de espera e você me fazia assim porque a pessoa estava sentada ali pode entrar eu decidi abrir a porta dedicada com ela que estava de pé assim na minha frente eu me assistei ela estava com uma caixa escrito amor aos pedaços que é a hora da conversaria mas que também é como ela se sentia por não ter o amor respondido e e foi embora foi embora e eu fiquei para tudo eu não sabia dessa história quando eu abro a caixa não era um bolo de morangos aqueles morangos com gestos eréticos e estava escrito no bolo coma como se tivesse um comento e ela foi embora e eu fiquei tranquilo você comeu você comeu você comeu você comeu pois aí eu nem quero contar porque eu fiz tudo errado mas mesmo assim a paciente voltou e aconteceu uma série de doença agora a coisa mais interessante é que esta semana a pessoa me voltou anos ela disse olha eu estou precisando alguém e não tem jeito eu confio no senhor já me propôs já repensei várias vezes discutir com supervisores eu tinha que ter dado um jeito de porque o grande instrumento que a analista tem é esse encontro esse laboratório que é a sessão é ali que as coisas tem que ser vistas conversadas examinadas outras coisas seria como fazer cirurgia fora do centro cirúrgico você tem que ter umas precauções acépticas nesse envolvimento nessa intimidade que não é para colar para descer é humano também as pessoas trans e umas com as outras mas em análise isso acaba como também em uma cirurgia se o cara resolve tirar a nuva ou tocar o nariz acabou tudo acaba tudo tem a possibilidade então pode até casar acaba não acaba não tem muita gente que casa com ações que são reciprocadas alguns casos relativamente foram bem outros o jacaré está zoado mas enfim pessoas que se encaixam eu queria perguntar tanto na descrição do desejo que os canais vai ser um objeto um desejo você disse que o importante é a pessoa admitir o seu desejo e ser ela mesma mas enquanto enquanto esse desejo não é algo assentável o importante é buscar esse desejo identificar mas também tem uma questão do que fazer com ele nem sempre vai ser um desejo como aconteceu aí nesse caso é um desejo erótico mas pode ser um desejo não só destrutivo mas um desejo que não cabe na sociedade de crime fico pensando nisso é nesse caso o garoto queria espancar as pessoas ela queria espancar bater com a menina negra ela queria espancar as pessoas o que me parece que estava acontecendo ela me parece claro claro sim cara amanhã a gente está vendo tudo isso eu acho que essa pessoa como é que era a população que você fez ela cara usava termos como raspar a cara no asfalto quebrar os dentes das minhas da faculdade o que eu quero abordar uma coisa é você identificar o seu desejo identificar a sua outra coisa é você atuar essa pessoa ela não está lidando com o que ela deseja ela está lidando com descadas ela está atuando sei lá eu desejo eu te dar um curro não quer dizer como te dar um curro mas eu posso ter a conexão com a minha agressividade com a minha violência sem atuá-la sem descer o pau em cima tenho na verdade uma opinião ou uma pergunta eu acho que o que eu entendi o que eu entendi dos anos de análise que eu já tenho com a minha também de que lidar com o desejo também lidar com que às vezes você não vai poder fazer isso e a pergunta é ontem o Gustavo iniciou da mesma forma que você falando que a psicanálise não é medicina que a psicanálise não é psicologia que a psicanálise não é religião e a gente está discutindo muito sobre o que a psicanálise não é o que ela é? a psicanálise é uma ciência não médica muito criativa muito artística que investiga o inconsciente o humano observa a psicanálise é um microscópio é um instrumento de estudo microscópio cura microscópio não você olha através das lentes e você vê coisas e essas coisas você tende a compartilhar com as pessoas na medida que você vai tendo uma criatividade para isso mas para mim é isso não é uma uma novena que dá certo sabe você reza o que foi o que resolve às vezes você chega a lugares maravilhosos às vezes você chega a lugares tenebrosos mas aí nós vamos ter lá tal tranquilidade para segurar a onda e para poder enxergar as coisas não você poder o que é o desejo como nasce o desejo como o fator externo estimula o desejo o ambiente o ambiente social que você vive o que é isso essas coisas sérias que favorecem eu acho que o desejo é o que nós somos essencialmente é a nossa essência sabe e o grande desafio humano é poder a gente ser a gente mesmo sabe é tudo isso eu já tinha oportunidade de contar uma vez eu contava novamente rapidamente o meu último encontro quando eu estou lá eu tinha que voltar para o Brasil a minha bolsa tinha terminado eu ia até comprar não tinha mais como continuar eu não podia ficar sequer mais na França não tinha mais não tinha mais condições eu me lembro que no nosso último encontro eu disse para ele doutor Lacan eu vou embora mas eu não vou ser eu acho que esse foi o momento mais mágico quando eu me dei conta de que realmente eu não queria ser ele assim como não quis ser o outro não quis ser o outro chega uma hora que a gente quer ser a gente mesmo e é isso que funciona o que funciona é isso é você ser você não quer dizer viajar somente pode se fazer adotar direito todas as suas coisas ser si próprio se você não é si próprio você está jogando tudo fora isso é uma imoralidade eu chamo de imoralidade não ser si próprio não diga a gente tem que dar arte se prova precisa se conhecer é precisa eu vou voltar falando de uma coisa que eu sempre que é essa coisa da autonomia a gente fala a gente não precisa da autonomia mas é a autonomia também nos leva a ter que é essa coisa ser autônomo significa que eu posso fazer o que eu quero ser autônomo traz essa calma o que eu quero o que eu posso mas eu acho que ser autônomo também é você construir as suas próprias teorias construir as suas próprias reflexões e ideias entendeu conhecer dos outros porque ideias se trocam eu não acho que seja o caso de você se ultimar como psicanalista não falar isso psicanalista não fala eu que sou um analista é porque eu acho que falo demais as vezes eu critico eu digo assim que você é muito ansioso porque ele falou demais se a pessoa se a pessoa ouviu deixa não sempre faz mais ouviu deixa apresentar mas eu ter dito não vou ser lacaniano eu acho que foi muito bom foi muito mas foi difícil foi difícil porque você diante de nossa senhora policia não vou seguir o seu grego eu acho uma conquista olha eu vou fazer a minha reza não nega dele tanto que estou sempre falando dele sempre me lembrando dele das coisas excêntricas que eu vivi com ele e coisas assim era um homem extremamente eu toci isso a história do dinheiro a história do tempo lógico nessa senhora não sei se vocês ouviu falar sobre isso muito ouviu falar assim não é pior você precisa saber um pouquinho ela quer trabalho com uma coisa que se chama tempo lógico nós jornalistas em média fazemos sessões de 50 minutos a 45 minutos não é não é não funcionava assim ele tinha um tempo particular que ele entendia que o discurso ia até onde você vinha e a partir daquele ponto nada mais ia acontecer de novo então ele interrompia e perguntava sistematicamente todas as vezes inclusive na última vez que eu ouvi ele perguntava do mesmo jeito quanto você vai perguntar ele sempre me disse a cada sessão quão vô lê revenia aí eu ficava assim atrapalhado dizia bom eu gostaria de vir todos os dias gostaria de a semana que veio e me recebia semana que vem se quisesse vir no dia seguinte eu recebia no dia seguinte às vezes o salão de espera dele parecia uma de ser espírita de tanta gente que tinha às vezes não tinha ninguém às vezes não tinha ninguém às vezes saia Foucault às vezes saia Alcusser essas pessoas então para um cara que estava saindo da ditadura negra era uma maravilha você conviver naquele ambiente naquela mas eu ainda assim eu gostei quando eu consegui dizer para ele eu falei não, você ela está me ama e não sou mesmo eu não sou mas às vezes eu estou lá com meus pacientes com meus pacientes e eu me pego fazendo com essas coisas como me queixavam por exemplo de dinheiro ele dizia uma vez ele me disse assim eu não vou conseguir porque eu questionava que ele não falava ele disse assim olha eu não posso discutir e me preocupar com a sua situação financeira você escolhe se você quer que discute eu não posso me preocupar com a sua situação financeira é para me disputar então segura uma onda não sei como se faz não sei mas não sei mas por favor o ser não sei eu não estou veja atrás pode ser eu olhei na carteira tinha umas moedinhas ele pegou as moedas ele pegou um ticket do metrô ele pegou tudo e eu fiquei assim, boquiaberto e me disse calma mulher, que é minha vida e eu voltei e eu voltei e eu voltei ele fumava olhei, tolho ontem, ontem, ontem e eu fiquei cansada daqueles cessado, cessado, cessado levantado, 400 francos levantado, 400 francos e eu falei, meu Deus, por que eu venho aqui? mas quem é esse cara? mas por que isso? quem que te falou que esse negócio tem a ver? vai embora, semanca uma vez ele disse a senhora quer saber eu vou voltar mas eu não vou falar mais nada eu não vou pedir mais nada eu não vou me queixar de nada eu não vou enocubrar sobre nada eu vou sentar na cadeira que ele me mandou sentar e vou fumar como ele porque ele fumava na minha peita o charuto voltado pra parede porque ele não me olhava no rosto aí eu peguei o balu e disse, eu entrei duas vezes sentei mas sentei o cigarro fiquei lá agora gritado provocativo ele eu não vou eu eu vô eu 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 não vou eu 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 A parte da classe. Quanto é que vai fazer perdo, senhor? Você diz que é que ele já está acompanhando. Você diz que ele já está acompanhando. Ele diz que ele já está acompanhando. Ele diz que ele não faz sentido. E ele diz que ele diz que ele fazia até a vida. Então, ele diz que ele diz que ele fazia muito, ele diz que ele diz que ele diz que ele fazia muito. Eu posso ser autônomo. Porque eu sou velho. Claro que isso tem todo um significado. A mesma coisa aconteceu com o meu companheiro do hospital. Foi até o Lacan, depois que eu fui, que era francês, e começou também a morrer. Aí o Jacques, de certa vez, conversando com o Carlos Luiz, eu disse, escuta aqui, Jacques. Como é que está funcionando com o meu celular? Você deita-se no meu celular. Ele ficou no médico. Ele não deu nada. Ele não disse que eu era paciente dele. O Jacques falou assim. Eu disse, não, não entendi. Eu disse, não, não entendi. Eu disse, não, não entendi. Ah, eu me senti muito mal. Ele falou assim, mas é mesmo, sabe? Você fiquei bem-feira de… Eu tenho que pensar, se eu for hoje, como eu estou aqui desconto, eu entrei pela porta solvateramente. ele não me viu. E eu fui lá para o meu pai, reitendo. Fiquei deixado. E ele me procurando na cadeira, pra lá e pra cá. Depois, quando ele me viu deitado no divã, ele novamente agiu como ele agiu com a estada do cigarro. Mas que isso que vou pôr, meu cheiro? Sair daí! Pode sair! Mas psicanálise não tem no divã? Quando chegar a sua hora. E se chegar a sua hora. Eu sei que foi assim essa minha aventura também. Hoje, eu faço coisas às vezes que ele faz. Às vezes eu vou com a minha paciente, escutando, 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 escutando. Eu acho que vai para o teatro, vai ficar nesse quesito. Eu acho que era nesse momento que ele interrompia as pessoas. Só que eu me atrevo a fazer isso. Porque eu não sou ele, não quero ser ele, não quero ser ele. Mas... Essa noção de hierarquia, de quem pode, quem não pode, quem manda, quem não manda. Tá bom. Isso é um futuro que eu tenho que deixar à minha casa. Mas, no final, eu vou um presente. Mas, assim, Você já entrou num conceito lacaniano de tempo lógico, eu poderia aproveitar essa janela para tirar uma dúvida se for de outro conceito dele? Se for possível, é claro. Você poderia me esclarecer o conceito que eu sofro para tentar entender de real, simbólico e imaginário? Real, simbólico e imaginário. Eu não sei se a minha percepção, a minha percepção dessas coisas é uma caninha, mas para mim o real é um real. O simbólico é tudo aquilo que você conquista para o seu desenvolvimento pessoal, intelectual. Então, é preciso você desenvolver uma capacidade de simbolização para que você aprenda, para que você cresça. Leia, estude. Isso tem a ver com a similidade da sala. O imaginário, para mim, tem a ver com uma fantasia, outra coisa. É aquilo que a gente acredita que está acontecendo, que imagina que está acontecendo. Não sei. Real, simbólico e imaginário. Eu digo dessa forma. Eu acho até que o meu olhar é mais próximo da verdade do que o próprio momento do lacan, com relação a esses assuntos. Eu acho que o meu olhar é mais próximo da verdade do lacan, com relação a esses assuntos, com relação a todos os 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 assuntos. Eu acho que o meu olhar é mais próximo do lacan, com relação a todos os assuntos, com relação a todos os assuntos. Se você tem essa preocupação, você é um bom candidato. Isso é bem-vindo.